Olá turminha, então vamos continuar aqui com a nossa aula de ética e cidadania. Então eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês não têm esse livro, tá? Então escutem direitinho que a tia vai falar com muita atenção. Então, na nossa última aula de ética, nós falamos sobre os bons hábitos e sobre os maus hábitos, não é isso? Falamos que esses hábitos, nós devemos evitar os maus hábitos, não é isso? E trazer para a nossa vida os bons hábitos. E hoje nós vamos falar sobre o que é cuidar. O que é cuidar para você? Então quando a gente pensa nessa frase, o que é cuidar? Vem um monte de coisa na nossa mente. É cuidar, tem várias coisas que a gente pode estar cuidando no nosso dia a dia. Eu vou ler um texto aqui para vocês, para vocês prestarem um pouquinho de atenção, tá? Então o que é cuidar? Cuidar significa muitas coisas. Por exemplo, cuidar é ser responsável por sua saúde, sua higiene pessoal, seus dentes, pelo seu material escolar, pelo seu irmão, seu animal de estimação, sua casa, sua escola e seu meio ambiente. Como assim o seu meio ambiente? O meio que você está, o ambiente que você está, tá bom? Cuidar é viver com amor, tá bom? Cuidar é um bom hábito que ajuda a você a fazer o que? A arrumar bem a cama, a manter o quarto em ordem, tomar banho sem gastar muita água, a escovar corretamente os seus dentes, fazer bem as tarefas escolares. Então, no seu bairro, como é que você pode cuidar? Então, no seu bairro, você pode cuidar ajudando os vizinhos, evitar incomodá-los com o volume alto de aparelho de som e da televisão, evitar brincadeiras barulhentas em hora de silêncio, tá bom? E na escola, como é que você pode ajudar? Prestando atenção às aulas da professora, lavar as mãos sempre que necessário, principalmente antes do lanche e depois de ir ao banheiro. Fazer as atividades com capricho, sempre apontar o lápis na lixeira, manter a sala e o pátio limpo, não é isso? Ajudar os colegas nas tarefas, cuidar bem do material escolar, como os livros e o caderno, não é isso? Então, gente, cuidar se resume a isso que eu falei aqui, que eu li e mais outras coisas, tá bom? Mas há também a falta de cuidados, não é isso? Nós não estamos o tempo todo só cuidando, também existe a falta de cuidado, né? Isso que traz, que não é bom. Então, por falta de cuidado, muita gente pode se prejudicar. Uns queimam com fogo, com água quente, outros sofrem acidentes. No trânsito, no mar, nos rios e nas piscinas, na rede elétrica. Então, portanto, todo cuidado é pouco. Então, aí na sua casa você pode se machucar, você pode cair, né? Esralar o joelho, é isso? Por falta de cuidados, é isso? Então, nós temos que estar sempre cuidando, é isso? Ter atenção, porque se a gente não cuidar, não zelar, nós podemos estar nos prejudicando. Isso não é bom, não é isso? O que é bom é nós estarmos sempre atentos, cuidando das coisas, cuidando do meio ambiente, do que você está, do seu material, das suas coisas, né? Da sua família, de você, não é isso? Você tem que cuidar de você também. Você tem que tomar o banho direitinho, escovar seus dentes, não é porque você está aí na quarentena, não é isso, confinado, que você vai ficar largado, não, levantar, tomar banho, escovar os dentes, escomer direitinho, tudo isso entra aqui em que é cuidar. Então, a gente tem que se cuidar, tá bom? Cuidar de você, das suas coisas, do lugar que você está, não esperar só pelo papai, pela mamãe, pela empregada, né? Isso pelas pessoas adultas, não. As crianças também podem estar cuidando, ok? Cuidando dos seus brinquedos, dos seus materiais escolares. Então, tudo isso se resume em cuidar. Então, o cuidado, ele é muito bom pra nossa vida, né? Isso, ele é um bom hábito. Os cuidados. Quando você não cuida, então você não está tendo um bom hábito, né? Você está tendo aqueles maus hábitos, não é isso? Aqueles velhos que você já conhece. E o bom é cuidar, porque cuidar são bons hábitos, que nós temos que mantê-los na nossa vida, ok? Então, meus amores, essa foi a mensagem que eu trouxe pra vocês hoje, tá? A atividade sobre essa tarefa vai estar lá no aplicativo, pra vocês passarem pro caderno e resolver, tá? Nós falamos hoje do que é cuidado, a importância do cuidado na nossa vida. Não só na vida dos adultos, mas as crianças já tem que começar, né? Isso, aprendendo a ter esse cuidado. Cuidado com as coisas, cuidado com o papai e com a mamãe, cuidado com o meu material escolar, com o meio ambiente em que eu vivo, né? Isso porque eu gosto de estar num ambiente limpo. Então, eu também tenho que estar ajudando as pessoas a manter esse ambiente limpo, ok? Então, essa foi minha aula de hoje, minha mensagem. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá bom? E façam atividade aí com o papai e a mamãe. Beijo e até a próxima aula! Beijo e até a próxima aula!